Boio, Estrela Casa Decor. Boa tarde, boa tarde terça-feira, sua linda! Seja bem-vindo, está começando mais um A Casa é Sua, sua tarde de cima, te faço companhia até uma e meia da tarde. Estou chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu comércio, no seu consultório, aonde você me acompanha pela nossa TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivasso também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Pega seu celular aí, acessa a sua fanpage, arroba JPMuzMS, arroba Cultura e TVC. Aproveita e já favorita as nossas páginas, curte as nossas páginas. Compartilhe a nossa live e, claro, interage aqui comigo, mandando seu comentário na nossa live. Se preferir, pode mandar WhatsApp aqui pra gente. Eu estou online, sempre de olho, no 99669-7152. WhatsApp, você sabe que você pode mandar selfie, pode fazer vídeo, pode mandar áudio, pode fazer uma videochamada aqui pra mim. Vou te atender com o maior carinho. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio, dia da cozinheira. Olha, um beijo muito especial pra todas as cozinheiras, porque olha que profissão louvável, né? Inclusive, quando fala de cozinheira, eu lembro da minha infância, das cozinheiras das escolas onde eu estudei. Bom, terça-feira é o dia do nosso quadro Ter Saúde aqui em casa. Vamos falar de gravidez depois dos 40 anos. Tem também papo sério com a campanha Maio Laranja Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Tudo isso e muito mais na Casa Sua, que está só começando. Te convido a se ajeitar aí no sofá, a pruma direitinho e me faça companhia também. Vamos começar com o Ter Saúde? Olha que interessante. A cada ano, aumenta o número de mulheres que desejam engravidar do primeiro filho. É que uma coisa está associada à outra, né? A quantidade de jovens que estão deixando a casa dos pais para se casar também está demorando mais para acontecer, né? Quem é que não conhece um casal aí que está se casando depois dos 30? Não queria dizer quem é, mas acontece, né? Nas melhores famílias. Estamos em uma época em que os casamentos são mais tardios e a chegada dos filhos também. Mas, afinal de contas, engravidar depois dos 35, dos 40 anos pode ser sinônimo de riscos para a saúde da mulher, para a saúde do bebê? É o que o Ter Saúde de hoje quer saber. Vamos bater um papo com o médico ginecologista, Dr. Rafael Casemiro. Roda a vinheta, produção! A casa é sua! Ter Saúde! Cultura em TVC! Bom, hoje aqui em casa, no Ter Saúde, eu vou conversar com o Dr. Rafael Casemiro. Primeira vez aqui em casa. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer enorme estar aqui compartilhar o conhecimento com vocês. Bacana. E vamos falar, então, de um assunto que muito me interessa, porque, afinal de contas, falávamos nos bastidores, né, doutor? Eu estou ali na beira da casa dos 30, não vou engravidar por agora, bem que eu queria, mas não estou tendo tempo. E aí, doutor, brincadeiras à parte, eu queria saber, né, a mulher aí na casa dos 30, 35, tem alguma medicina preventiva que eu posso me preparar, né? Às vezes até antes, né, ali nos 26, 28 anos, a mulher sabe que não vai ter filho tão logo, tão logo, a gente pode se preparar de alguma forma, há formas, pra quando lá perto dos 40, o bebê chegar, a gente tá inteirona, né? Tem sim, Tati. Nós sempre temos os fatores de risco, os que chamamos da gestação, os evitáveis e os inevitáveis, né? Então, obviamente, a idade não tem como voltar atrás. Essa mulher que esperou um pouco mais pra engravidar, ela, nós não conseguimos fazer uma paciente de 40 anos voltar até 30, né? Mas, desde a adolescência ali, da fase adulta, ela evitar o ganho excessivo de peso, ser uma mulher com a saúde em dia, não ter diabetes, não ter pressão alta, fazer atividade física, evita alguns riscos, né? A gestação depois de 40 anos, uns dos riscos são diabetes, pressão alta. Então, trabalhando com esses fatores evitáveis, né, já é um grande passo pra essa mulher ter uma gestação tranquila, né? Logicamente, temos os fatores de risco inerentes da idade, que isso é inevitável, mas os fatores modificáveis, a mulher tendo uma vida saudável, ajuda bastante. E, de fato, doutor, existem muitos mitos, muitos tabus com relação à questão da idade dessa mulher, né? Ter filhos depois dos 40, é um problema, é um risco pra saúde da mulher e do bebê? Eu não diria um risco pra saúde da mulher, mas sim um risco pra própria gestação, né? Como eu disse ali atrás, existe um risco maior de pressão alta, existe um risco maior de diabetes. Esse bebê, né, por essa mulher... A mulher, ela já nasce com todos os óvulos, e com o passar do tempo, esses óvulos, entre aspas, vão ficando velhos, né? Vão ficando mais envelhecidos, e eles são de uma qualidade um pouquinho pior, digamos assim. Então, tem um risco maior de ter problema genético esse bebê, de ter síndrome de Down, todo mundo... Isso é público e notório, né? Então, temos sim alguns riscos pra gestação, inclusive pro bebê, tá? Quando a mãe tem diabetes gestacional, esse bebê tem o risco maior de ser um adulto diabético, de ser um adulto obeso. Então, alguns riscos aumentam, sim, isso é verdade. O senhor falou da síndrome de Down, que é algo que a gente já vem vendo, né? Acompanhando há muito tempo. Mas, mais recentemente, alguns estudos, né? E eu não sei o quão avançado e verdadeiro isso se é, de fato, né? Associando a questão do autismo há crianças, né? Que tem aí pai ou mãe, geralmente a mãe depois dos 40. É muito cedo falar disso ou, de fato, isso já está sendo observado? Não. Os estudos, hoje em dia, demonstram que, sim, é verdade. Não só depois dos 40, mas eu acho que também temos que conscientizar sobre... Já aproveitando, falando um pouquinho, saindo só um pouquinho do tema aí, mas falando da gestação na adolescência, que também tem o aumento do autismo. Então, nós chamamos de extremos da idade reprodutiva. Então, ali naquela adolescente, naquela mulher que está depois dos 40 anos, tem, sim, o aumento dos índices de síndrome de Down, tá? Tem sido... De síndrome de Down, desculpa. De autismo, tem, sim, sendo notados nos estudos. E é um fator que leva à preocupação nossa. Doutor, o senhor é médico ginecologista há muitos anos e tem observado que, de rotina de consultório, as mulheres estão, de verdade, deixando para engravidar cada vez mais tarde. Anos anteriores, a gestação chegava mais cedo na vida dessa mulher, agora não é primeira prioridade. Tá deixando para depois? Isso realmente está acontecendo aqui em Três Lagoas? Sim, com certeza. Acho que, não só em Três Lagoas, mas no Brasil inteiro. Aqui temos grandes indústrias, temos, então, executivas, temos a universidade aqui, então temos mulheres que se dedicam mais ao estudo, à formação acadêmica, à própria profissão, então a gestação após os 40 anos vem se tornando muito mais frequente. Porém, ao mesmo tempo, também temos mulheres que estão se cuidando mais, estão chegando aos 40 anos com uma condição um pouco melhor do que se chegava anteriormente. o avanço da medicina preventiva também. Então, sim, temos um aumento na gestação tardia, porém, com uma qualidade melhor dessa gestação tardia do que há 10, 15 anos atrás. Certo. Doutora, a telespectadora que esteja nos acompanhando e já tem ali uma idade um pouco mais próxima do que a gente está falando, a faixa dos 35, 40 anos. O senhor já deu aqui algumas recomendações, uma vida mais saudável, prática de atividade física, não fumar, não beber. E o que mais, doutor? O senhor anima, o senhor encoraja essa mulher a ter filhos? De repente, a gente ainda falava lá nos bastidores, né, a questão do congelamento dos óvulos, é uma opção, não é? É uma opção. Após os 35 anos, o congelamento de óvulos é uma opção, né, porém, ainda é um tratamento caro, né, bastante proibitivo ainda o valor, né, nós estamos falando de um valor bem inacessível a grande parte da população e eu acho que a maternidade, ela nunca deve ser desencorajada. Se essa mulher tem o desejo de se tornar mãe, eu acho que ela tem que ir atrás, né, os riscos, nós falamos em aumento de risco e não em risco muito alto, né, então nós temos que ter na cabeça que não é uma uma grande parcela das gestantes de 40 anos, não é a totalidade que vão ter algum problema na gestação, né, é lógico que se compararmos com gestantes de 25, 20 a 25 anos, que teoricamente é a idade ideal para se engravidar, nós vamos ter um aumento, vamos ter uma incidência um pouco maior, mas mesmo assim, eu acredito que caso seja só a idade o fator de risco dessa mulher, eu acho que a maternidade tem que ser estimulada. Obviamente que se puder antecipar um pouquinho é melhor, até os 35 anos o prognóstico é bem melhor, antes dos 35, mas a partir dos 35, 40, não vejo motivo nenhum para desencorajar essa mulher a tentar ter fim. E aqui a gente está falando de mulher partindo de um pressuposto de que é uma mulher saudável, sem nenhuma complicação, sem nenhuma doença já ali instalada. E aquele grupo de mulher que já possui alguma doença crônica, autoimune, por exemplo? Aí nós teríamos que avaliar individualmente cada condição. Tem condições que, não necessariamente uma mulher depois dos 40, mas tem condições que mulheres com 25 anos são desencorajadas a tentar uma gestação. Algumas doenças graves, enfim, mas vai depender muito da condição, se é uma condição que está controlada, se está descontrolada. Às vezes nós contraindicamos a gestação nesse momento, mas controla esse problema que você tem daqui três meses, seis meses, depende de quanto tempo ela levar para controlar. A gente pode repensar nisso ou não. Ou ela tem um problema de saúde simples, ela tem um hipotireoidismo, uma pressão alta que está controladinha, a gente pode já dar andamento nesse processo de gestação, fazer os exames e liberar ela para engravidar. Então é muito individual, depende muito de cada caso, do controle ou descontrole do problema de saúde dela. E que esse acompanhamento com o seu ginecologista comece antes da chegada do bebê, né? Sempre antes. A gente recomenda pelo menos três meses antes fazer exames, começar a suplementação alimentar com ácido fólico, às vezes ômega 3, dependendo, corrigir alguma carência, alguma anemia que essa mulher possa ter, algum probleminha de saúde que ela possa ter aí, já corrigir para entrar na gestação o mais redondinha possível. Já preparar o terreno, né, doutor? Exatamente. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Muito obrigado. Volte sempre que quiser, porque a casa é sua. Muito obrigado, agradeço aí bastante o convite e agradecer aí todo mundo por... Foi um prazer, doutor. Volte sempre que quiser, viu? Obrigado. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais bate-papo porque hoje eu estou cheio de convidados aqui em casa. É rapidinho. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Já estamos de volta com a Casa Sua desta terça-feira e eu falei que hoje está movimentado aqui em casa? Está mesmo. Eu tenho mais uma convidada. É a Viviane Vaz, ela que é psicanalista, coordenadora do Projeto Nova. Um projeto que ocorre lá em Campo Grande, mas que tem uma abrangência em todo o estado e inclusive com novidades aqui para Três Lagoas, que é o mote da nossa entrevista. Deixa eu dar boa tarde então para a minha convidada. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda aqui em casa. Um prazer estar aqui em Três Lagoas e na sua casa. A casa é nossa. Uma delícia estar aqui com vocês. É minha, sua de todo mundo. Que bom. Bom, o convite veio porque estamos no mês de campanha Maio Laranja, inclusive você está toda no look, na paleta. O Maio Laranja, só para contextualizar a nossa audiência, é uma campanha que tem aí um trabalho muito sério com foco no combate e na prevenção ao abuso e exploração sexual infantil e adolescentes. E o Projeto Nova tem justamente esse empenho, esse engajamento. Conta um pouquinho para a gente sobre o projeto. Legal. O Projeto Nova atende desde 2011. Começamos atendendo mulheres que estavam em situação de abuso e exploração sexual. e aí com o tempo nós percebemos a necessidade de ampliar para o atendimento infantil e adolescente. E a gente percebe o índice muito alto de vítimas de abuso, de pessoas que são acometidas desse crime tão terrível, esse crime que é hediondo. E desde 2016 temos atuado na prevenção, porque a prevenção sempre é o melhor caminho. é uma forma mais eficiente até da gente combater esse mal. Então, desde 2016 fazendo esse trabalho. Em 2017, por conta de ver nosso trabalho e tal, se tornou lei através do deputado Herculano Borges, o governador Reinaldo Zambuja sancionou a lei. Então, no nosso estado se tornou lei falar sobre esse assunto nas escolas, nas instituições, nas comunidades. Na imprensa. Na imprensa. A imprensa, principalmente, foi fundamental para o Maio Laranja se tornar o que se tornou. Então, a gente teve muito apoio da imprensa sempre e agradecemos muito essa oportunidade que temos da imprensa de falar desse assunto e levar uma mensagem para as mães, para os adolescentes, para as crianças, para os educadores, de que é importante falarmos desse assunto, às vezes, tirar alguns tabus, alguns mitos que existem acerca desse assunto e também conscientizar a sociedade que é importante denunciar. E você estava fazendo uma linha cronológica, a gente estava em 2017. Isso. De lá para cá, os outros trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, as estatísticas que vocês vêm coletando, o que vocês têm observado aqui no estado? O nosso estado, ele é o segundo estado de maior índice de denúncias. o que não quer dizer que aqui acontecem mais casos. Isso quer dizer que aqui a gente denuncia mais. Então, não é um tão negativo assim. Temos que olhar que, como a colega disse, a gente está tocando o dedo na ferida ali e apontando esse lugar e está acontecendo isso. Mas a gente tem estatísticas muito preocupantes porque 85% dos casos de abuso acontecem no ambiente familiar da vítima. Então, muitas vezes é na própria casa da vítima ou na casa do agressor que é da família. Então, a gente está falando que as pessoas que são de confiança e de afeto dessa criança é que estão se aproveitando disso para cometer abusos. Então, daí a maior gravidade e a frequência desses abusos acontecerem e das consequências serem piores. E a gente tem um agravante aí na pandemia, as crianças ficaram mais em casa. Se a gente já tinha estatísticas que 85% dos casos eles aconteciam no ambiente familiar, imagina com essa mãe que teve que trabalhar versus a criança não poder ir para a escola, ficava com alguém, então o conselho tutelar propriamente aqui de Três Lagoas falou, já aumentou muitos índices com as crianças voltando da escola, voltando para a escola agora em 2022, então já está crescendo muito porque as crianças elas vão procurar quem? Os professores, já que tem acontecido no ambiente familiar. Então, a gente vai possivelmente ter um efeito aí de um crescimento muito grande no índice de denúncias pós-pandemia, né? Por quê? Porque é no ambiente da casa da vítima que tem sido o maior índice de abusos, né? E aí ocorre, a senhora citou os professores, ocorre que essa criança, esse adolescente, ele vai se intimidar, ele vai ter vergonha dele mesmo de falar para a mãe, então vamos aqui criar um cenário hipotético de que o possível agressor tenha sido ali o pai, o padrasto, um tio, a criança não vai falar para a mãe, ela vai falar para a professora na escola, a professora tem que ter essa sensibilidade e capacitação técnica para acolher. Exatamente, é importante a gente entender que a criança, especialmente a criança de zero a seis anos, ela não tem condições cognitivas de entender o que é aquilo que está acontecendo com ela, às vezes disfarçado de carinho e afeto, né? Então ela não tem esse entendimento que é um crime e é um crime de hondo, ela não tem esse entendimento de que aquilo é muito grave que ela precisa pedir ajuda, então, mas ela fala através do comportamento, ela dá sinais de que alguma coisa está errada, então é importante até os professores que trabalham com crianças, né, de creche, enfim, de zero a seis anos, dessa primeira faixa etária, é perceber os sinais não verbais da criança, é importante saber quais sinais são esses, né? E a criança, né, de sete até quatorze anos, ela consegue um pouco mais verbalizar, desde que ela entenda que aquilo é um crime, então é necessário uma capacitação para os educadores e para toda a rede pública, para que a gente fale sobre esse assunto com as crianças e dessa maneira, sim, elas consigam se proteger, se vier algum tipo de tentativa, ela consiga dizer não, ela consiga pedir ajuda, para que isso não se prolongue, não se torne frequente na história, porque o que a gente percebe também das estatísticas é que elas são, os abusos são recorrentes, eles se tornam por muitos anos, porque a criança é vulnerável, então ela geralmente, e geralmente é uma pessoa de confiança da vítima, então ela acaba acreditando naquela história e fica preso naquilo ali, então ela precisa de uma informação, ela precisa ouvir de alguém, da confiança dela, de que esses toques nas partes íntimas são considerados crimes e que ninguém pode tocar, ninguém tem esse direito, então essa informação precisa chegar na criança e a partir de então, os educadores também terem coragem, e postura de fazer a notificação, mesmo que seja anônima, mesmo que ele tenha algum tipo de preocupação, eu conheço a família da vítima, mas ele se posicionar, não, eu vou fazer a notificação, mesmo que de maneira sigilosa, mas se posicionar contra esse mal que afeta tanto as crianças. A senhora falou um dado muito interessante, que Mato Grosso do Sul é o segundo com mais denúncias em todo o país. No final das contas, acabam sendo denúncias resolutivas, a gente consegue ter um desfecho ou fica perdido também ao longo do tempo? Ótima pergunta. Eu vejo que o processo do caso, ele é demorado, Moroso demais, Moroso demais, ele é difícil para a vítima, sabe, ele envolve muitas entrevistas, o próprio corpo de delito, ele envolve a palavra de uma criança e a palavra, às vezes, de uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa que, às vezes, tem uma força de voz, enfim, né? Então, isso tudo demora bastante em média de dois a três, às vezes, quatro a cinco anos, né? Meu Deus, é muito tempo, porque o tempo para essa criança também está passando e muitas vezes o convívio com esse agressor segue também. Então, a gente precisa tirar essa criança do convívio com o agressor, isso tem que ser imediato. Mas aí a gente entra em outras esferas, por exemplo, dependência financeira, de repente, dessa família. É, o buraco é bem mais embaixo, né, Viviane? São vários gargalos. São vários gargalos, exatamente. E eu gostaria também que a senhora comentasse a respeito do projeto novo, o braço que está sendo agora feito, estendido aqui em Três Lagoas, o trabalho que vai ser realizado aqui. De que forma que vai ocorrer isso? Que legal. Então, a gente está muito feliz enquanto instituição, né? Somos uma fundação e temos conseguido chegar aqui a Três Lagoas, né? Através da professora Juliana, na UFMS, uma parceria aí com a UFMS e também com um grupo de pessoas, né? Que está empenhado em fazer esse combate aqui na cidade de Três Lagoas. A gente sabe que aqui o risco de exploração sexual e infantil é muito grande por conta do grande fluxo de caminhões, o grande fluxo de pessoas aqui, o crescimento também da cidade. Então, é muito legal a gente ter tido essa parceria, era um sonho já que estava no nosso coração e que foi um encontro, né? A fome com a vontade de comer. E aí, a gente tem trabalhado juntos, é só o começo de uma grande história, eu creio nisso, e que a gente possa mesmo fazer um trabalho tanto de prevenção quanto de acolhimento para essa vítima, de dar uma estrutura para essa vítima que ela possa se reerguer e que o abuso sexual não defina essa criança, esse adolescente na vida dele, que seja um fato, mas que isso não defina quem ele é. Com certeza. Para encerrar, a respeito desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Três Lagos, ele ainda está em fase de nascimento, podemos dizer. Nascimento, gestante. Estamos gestantes. Hoje o papo é todo este, né? Ele ainda está em fase de gestação. Gestação. Ainda não está concluído. Ele está em andamento. Ele está em andamento. E em breve a comunidade também vai poder contribuir na contrapartida. Precisamos da comunidade de Três Lagos, psicólogos, psiquiatras, parceiros, voluntários. Voluntários. Doações de roupas, calçados, alimentos, todo tipo de doação. É muito importante, porque a gente está falando também, além de vítimas de abuso, pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de pagar por um tratamento. Então, é importante que a sociedade de Três Lagos se envolva com isso e compre a briga, porque no final das contas, a gente que paga essa conta. A gente paga essa conta no SUS, a gente paga essa conta quando essa pessoa não consegue trabalhar, quando essa pessoa não consegue se desenvolver economicamente na própria sociedade. então, a gente fazer esse trabalho de prevenção, de acolhimento, a gente vai estar promovendo uma sociedade melhor. Não tenho dúvidas disso. Viviane, foi um prazer receber você aqui. Que felicidade ter tido você aqui em casa hoje. E eu espero muito em breve também a professora Juliana da UFMS, dando todas as novidades. Tá, já é professora, obrigada. Foi um prazer receber a senhora aqui. A casa sua vai ficando por aqui, mas antes, beijo pro pessoal da loja Estrela Casa de Decor, a loja que veste minha casa, todo o meu cenário. Se você tá cumprindo, reformando, quer arrumar um pomo dentro da sua casa, dá um pulo lá. Tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Corri olhar pra minha cola e meu diretor tirou da tela, mas tudo bem. A casa sua vai ficando por aqui, amanhã eu tô de volta, se Deus quiser. Beijo grande, tchau, tchau. Apoio Estrela Casa Decor Apoio Estrela Casa Decor Apoio Estrela Casa Decor Apoio Estrela Casa Decor Apoio Estrela Casa Decor